Pois é, Siqueira, olha, a Secretaria de Segurança Pública apresentou o pernambucano Fabiano Ferreira da Silva, de 39 anos, preso em Águas Belas, Pernambuco, e o alagoano Paulo Vitor Silva Santos, de 20 anos, preso em Arapiraca, como líderes de uma quadrilha especializada em roubos, furtos e clonagem de veículos, que atuavam nos dois estados. As investigações duraram cerca de 60 dias e tiveram início a partir do número crescente de casos de reclamações de clonagem aqui em Alagoas. Na verdade, a gente começou a receber muitas denúncias de veículos clonados aqui em Maceió. A pessoa procurava a delegacia, alegando que recebeu uma multa ou alguma coisa assim desse gênero, e a gente começou a investigar exatamente essas pessoas que faziam essa clonagem, essa adulteração de veículos. É um grupo grande de pessoas que têm cada um a sua função, e eles agenciam as pessoas que vão comprar o carro, fazem as encomendas, a adulteração. Os que estão presos, na verdade, eles são braços, braços fortes, porque são os peritos, as pessoas que faziam a adulteração realmente, mas existem ainda outros integrantes do grupo. O quartel general deles? Existiu um ponto muito forte em Arapiraca, onde foi preso o Paulo Victor, e também um ponto muito forte em Águas Belas, Pernambuco, onde foi preso o Fabiano, com vasto material também para fazer essa adulteração. Durante a coletiva, a senhora disse que outras pessoas podem ser presas nas próximas horas, é isso? Exatamente. A operação continua, ainda existem mandados de prisão em aberto, e as nossas equipes estão na rua, exatamente para tentar capturar essas outras pessoas que faltam. Secretário, nos fale sobre mais essa operação da Secretaria de Segurança. Essa foi mais uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, e essa operação resultou na prisão de dois elementos envolvidos com roubo, furto, clonagem de veículos. E tem um vasto material apreendido, comprovando a participação dele nessa modalidade de crime. Olha, agora nós vamos conversar com os dois rapazes acusados de pertencer a essa quadrilha de roubo, de veículos e clonagem, enfim, eu estou ao lado do Paulo Victor, né, que tem 20 anos. O Paulo Victor teria o que a dizer a respeito da sua prisão, Paulo? O que você tem a ver com isso? Não, nenhuma participação. Estou machucado, vai fazer cinco meses já, não posso nem andar, nem de casa saia. A polícia lhe apresentou como sendo cabeça, né, dessa quadrilha de clonagem. O Fabiano seria em Pernambuco e você seria aqui em Arapiraca. O que você tem a dizer? Não, nunca nem vi ele na minha vida. Nem tenho nenhum contato com ele, nunca nem vi. Essa é a história de que você estaria com o carro clonado? Não, o carro é de estoura, o carro. Além a nada. Você comprou a quem? Foi em Marechal, na feira. A sua relação com o Fabiano? Nenhuma, nunca nem vi na minha vida. Você nunca conhece? Nunca. Nunca nem vi na minha vida, não. Você já foi preso alguma vez por problemas com veículos, essas coisas? Não, veículo não, só receptação. Você comprou um carro roubado? Não, ciclomotor. Foi uma... Uma cinquentinha. Uma cinquentinha? Você sabia que era roubado? Não. Só depois, só. Eu comprei, puxei tudo direitinho e bateu tudo certinho. Depois eu vendi a outro e já... Aí o outro já até alimentava o queixo de roubado. Você comprou porque chegou antes, deu como... Puxei, né? Foi. Fabiano, você o que teria a dizer para a gente a respeito dessa afirmação da polícia de que você seria o líder de uma organização criminosa especializada... Não tem nada a dizer, entendeu? E depois que fazer perícia nos meus carros lá que estão presos, vai concluir que tudo é certo. Todos os carros são quentos? Uhum. O que foi que aconteceu, então? Por que a polícia está lhe apresentando... Nada a declarar. Aquelas placas... É que nem eu sei. Hã? Vou esperar para ver que nem eu sei. Então os carros que você tem todos são quentes, né? Todos são quentes. então o dia tava ceas... A kont 에fs hangou a mercy. E aí eu te cloak. E aí eu teico hoje maravilhado.